Joguei a tarrafa na água Quase não acreditei Meu coração disparou Quando a tarrafa puxei Para ser somente minha Uma sereia rainha Do fundo da água direi Sete dias de romance Com a sereia eu passei Seus carinhos e seus agrados Eu confesso que gostei Beijo doce igual dela Ainda eu não achei Meu mundo ficou vazio Sereia pulou no rio Pra onde foi eu não sei Eu fiquei ali parado Sem saber o que falar Quis até pular na água Pra sereia procurar O rio era muito fundo Eu não sabia nadar Tomei pinga na garrafa Preparei minha tarrafa Pra de novo arremessar Joguei de novo a tarrafa Numa grande agonia Só pra ver se a sereia Novamente eu pegaria Quando puxei a tarrafa De susto as pernas tremia Aumentou a minha mágoa E que foi o nevo d'água Pra de cruz a minha maria Eu não sei o quê Serei-se Eu não sei o jejue Que eu não sei para o meu Eu não sei o cheís